Bolo de coco molhadinho de caneca. Vou usar uma caneca grande, um ovo, misturar bem com um garfo, duas colheres de sopa de açúcar, duas colheres de sopa de óleo, duas colheres de sopa de leite, quatro colheres de sopa de farinha, misturar bem para desfazer a farinha, uma colher de café de fermento e duas colheres de sopa de coco ralado seco. Misturo tudo de novo. Agora é só levar ao microondas por um minuto e meio em potência máxima. Vou deixar arrefecer, enquanto isso vou preparar uma calda, um terço de caneca de leite, duas colheres de sopa de leite condensado de coco, mas podem usar normal. Bolo de coco de caneca. Espero que gostem, bom apetite!